E o seu nome é maravilhoso, maravilhoso, glória ao príncipe da paz. E Deus nasceu na tua vida. E o meu menino nasceu como o filho de Jesus. Ele é o nome de Jesus. E o seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. E o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Cristo, rei dos reis, rei dos mundos Eu venço a cantar, eu venço a cantar O céu, o céu, o céu, o céu Começa a se abrir Toda terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, rei dos mundos Eu venço a cantar, eu venço a cantar O céu, o céu, o céu Começa a se abrir